Eu sei que é rosa, Doroteia, mas olha só, combina com a toalha de baixo. Mas é rosa. Pronto, 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 pronto. Ateceu, Ateceu, já estou chegando. Ah, que bom. Com chazinho, com charadas. Fique à vontade, fique à vontade. Só você pra salvar minha táxi. Ah, obrigada, Sá. Ateceu, na toalha é rosa. Saca. Não, 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 não comenta, não comenta. É rosa. Bom, atenção, posso servir as tramas? Por favor. Glubi, 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 glubi. Os amigos? Glubi, 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 glubi. Os pernaldas? Glubi, 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 glubi. Ótimo. Lá, que me lembrou? Glubi, 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 glubi. Tchim, tchim! Ah, joia, um bem de antes. Ah, é, que nem a beijo. Tchim, tchim, olá. Bocha, bocha, bocha. Hum, hum. Hum, hum, o meu tá saboroso. Hum, obrigado, essa era brincadeira. Bem gostoso, também gostoso, Ludovico. Excelente. Olha, você acertou em cheio. Peraí, deixa eu ver. Ah, veja o sabor, veja o sabor. Pois é. Ah, hum, o que é, o que é? Por que a China ficou... A Chita ficou zangada com o Tarzan? Por que a Chita ficou zangada com o Tarzan? Gente, eles brigaram, é? Sempre foram tão próximos. Só arrasado. Isso passa, isso passa. Só arrasado. Ela brigou com ele mesmo? Gente, mas isso passa, às vezes é normal. Eu duvido, não devaga, responda. Porque eu não sei, Osório. Por que a Chita brigou com o Tarzan? Então eu vou responder. A Chita ficou zangada com o Tarzan porque ele é amigo da Ursa. Amigo da Ursa! É bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Esse aqui, você tem que passar esse chá, hein? É bom, é bom, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom. Um golinho mais, né? Nossa, Doroteia, não faz barulho. Tá bom, pô? Troca. Ai, que belíssimo. É que o chazinho tá tão bom. E tem aqui também um, quer ver? Uma charadinha aqui. Nossa, que charadão, Doroteia. Ah, vamos ver o que é que temos aqui. Essa é ótima. Como se faz omelete de chocolate? De chocolate, tá certo. Como se faz omelete de chocolate? É quase, é. Omelete, omelete? Como se faz omelete de chocolate? Não, não se faz omelete de chocolate. Pode se fazer assim, é só pegar um monte de ovo de Páscoa, assim, bater, 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 bater. Não, é o omelete de chocolate, será que não? Com ovos de Páscoa? É. Acertei? Acertou. Grande, Azorio, brilhante. Talvez porque é uma pergunta um pouco óbvia. É óbvia? Olha só um omelete de chocolate com ovos de Páscoa. É só um bom. Eu só não imagino como é que o coelhinho faz pra botar tantos ovos de chocolate. Bom, agora é a minha vez. Pronto, 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 pronto. Agora prepare-se. Vou acertar. Essa é difícil. Vou acertar. O que é ou o que é? Ah, sim. É como se deve chamar uma idosa sem relógio? Como se deve chamar uma idosa sem relógio? Não? Sabe? Uma idosa sem relógio? É uma senhora. Sem hora. Uma sem hora. É bom, é bom, é bom. Com muito respeito. Uma senhora. Fica mal, Tami. Eu gostei. Eu gostei. Depois a gente explica pro Osório. Depois a gente explica. Eu gostei. Gostou? Eu também. Então, vou tomar mais um chazinho. Daqui a pouco a gente volta. Até chá. Ah!